Meu coleiro Papacapim não canta no torneio, ele só fica se coçando, me ajuda aí Magnão Isso e mais nesse vídeo aqui do canal Wagner dos Coleiros Meu amigo, três técnicas top demais e a gente já vai pra primeira técnica Tenho que te falar que a terceira é a melhor de todas Então espera, fica no vídeo filho que eu vou te revelar uma que você nunca viu Primeiro link no comentário fixado, é o link do meu grupo no WhatsApp A gente conversa por lá o dia inteiro Primeiro a técnica é voador, condicionamento físico Um voadorzinho aí de pelo menos um metro, um metro e vinte vai ajudar muito no manejo do seu pássaro O voador de um metro, um metro e vinte vai ser de suma importância Por quê? Pássaro condicionado fisicamente, ele vai cansar menos durante o torneio Porque o condicionamento físico dele vai estar em dia Às vezes você vê um pássaro no torneio se coçando, ele está cansado Ele não está preparado pra competição A competição é um ambiente hostil, muito intenso O pássaro vai jogar todas as suas energias ali E vai começar a se coçar por cansaço Então é a primeira falha, a falta de condicionamento físico do pássaro Então você vai pegar essa ave, vai colocar no voador Vai permanecer essa ave no voador a semana inteira, tá? Tira pra mexida Ah, Wagner, o meu pássaro está numa situação complicada aqui de condicionamento físico Você tira na sexta-feira, tá? Do voador, coloca na gaiola da mexida Ah, ele é mexida no gaiola motel Na repartição ali de divisória Então você vai colocar ele já na divisória Só que fora do manejo Fora do manejo Pra deixar ele descansar ali a sexta-feira E aí você faz o manejo no sábado Da sua forma, tá? E você vai fazer a extremação normal É isso Você vai dar um dia de repouso pra sua ave Fechou? Manivela, cicatriz São pássaros aí que já tem um condicionamento físico muito bom Porque é o ano inteiro no voador essas aves Então eu tiro no sábado E já pra ir pra gaiola da mexida, tá? Se o seu pássaro estiver muito bem condicionado Você pode fazer assim também Que ele vai ter um dia de descanso E já vai ser muito bom pra ele, tá bom? Segunda técnica Top Master Desce o dedo no like, né meu filho? E lembra do grupo no WhatsApp Rapaziada, a segunda técnica É na alimentação, tá? A alimentação faz total diferença na vida e saúde do pássaro Muitas vezes Se você fizer uma alimentação desregrada O passarinho vai chegar na roda E ele vai demonstrar isso Ah, tá faltando alguma coisa Vai coçar Vai coçar Então é tira e queda, meu filho Passarinho coçando na roda Ele pode estar apresentando o sintoma ali De estresse físico Também a questão do cansaço Muito rápido Por conta da má nutrição Então o passarinho tá comendo uma ração ruim O cidadão coloca legumes todos os dias Aí atrapalha o pássaro Coloca muitas coisas na gaiola Coloca uma unha de gato De um painço De outro, de outro e de outro O passarinho come o que ele quer Fica desnutrido Essa é a verdade Então, ração, pássaro competidor Você vai colocar ração Eu uso a Supremia Que é top Só que só tem pela internet Tá Chama lá aqui Tem um link aí no primeiro comentário fixado É uma ração top Cementeira e água Todo santo dia Meu amigo Passarinho não vai se coçar na roda E vai diminuir o consumo de alimento na roda Vai melhorar bastante o desempenho do seu pássaro Então É voador Alimentação E sol Banho de sol de pelo menos uma hora por dia Beleza? Vai estar ajudando bastante a sua área Terceira dica É top demais É o banho com chá de hortelã Tá bom? Banho com chá de hortelã É top demais Porque ele tem a ação antisséptica Dificulta o crescimento de bactérias Tem efeito tranquilizante Ajudando a diminuir os sintomas do estresse Ansiedade e agitação Então é top demais Vai dar uma relaxada no pássaro Pro pássaro entrar pra competição Top demais Diminui o cansaço Por possuir mentol e mentona Olhos essenciais que atuam como estimulantes leves No sistema nervoso central O chá de hortelã ajuda a diminuir o cansaço E melhorar o foco É top demais meu filho Alivia a coceira Alivia a coceira Porque a hortelã tem propriedades anti-inflamatórias E é antipruriginosa Por isso pode ser utilizada para aliviar coceiras Quando aplicada topicamente Ou seja, no chazinho ali Cebola e fono passa Ela tem efeito calmante e refrescante Em irritações É top demais Você vai pegar aí Meio maço de hortelã Colocar em 500ml de água Quase ali Você ferveu a água Você espera um minutinho ali E coloca Esse meio maço de hortelã Tampa Vai deixar ali Em infusão Por 20 minutos Uma eternidade depois Aí depois Você vai coar E vai esperar Essa infusão Chegar em temperatura ambiente Coou Chegou em temperatura ambiente Você vai Você pode acrescentar O banhex Eu estou usando o banhex Da Lavizu Lavizu banho Que é igual Da seta Algumas gotinhas Como eu não tenho paciência É um monte E é top demais Aproveitar o banho Do borrifador E um banho Com banhex Ajuda muito Tá E você pode fazer isso aí Duas ou três vezes Na semana Tá Duas Três vezes Na semana Vai ser top demais Porque vai estar Tirando Essa coceira Do pássaro Tá Se você está Levando muito Seu pássaro Para a roda E o seu pássaro Está coçando muito No ambiente Do torneio Cara Com essas dicas Seu pássaro Vai parar A coceira Tá Note Que eu estou fazendo Esse banho Até no Kennedy No Chapadão E no Kennedy O Kennedy Cai um monte De penas E eu já estou Dando esse banho Nele aí Que vai dar Uma relaxada No pássaro E com certeza Vai ajudar Bastante É muito bom Mesmo Eu notei Tem uma diferença Muito grande Nos pássaros Aqui Após o banho Com chá De hortelã Tá É Ajuda muito Só o banheques Ou o orobá Já fazem Uma diferença Absurda Quem usa Sabe E ainda mais Para quando a gente Coloca aí No borrifador É melhor ainda Porque aí A gente consegue Uma concentração Mais alta Desses princípios Ativos Coloquei Para o manivela Na banheirinha Manivela Olhou Para a cor Da água E não Quis Entrar Né É E nem A gerosa Dele Não quis Entrar Não Se ela Entrasse Ele Entrava Junto Mas É assim Mesmo Né É Testando Que a gente Vê O efeito Rapaziada São dicas De ouro Desce o dedo No like Se inscreve No canal Manda Para um amigo Chebeiro Que está Com o passarinho Coçando Na roda Ah Eu vi O passarinho Do meu Colega Cheba Esse bugado Véio E Só se coça Na roda Manda para ele Ensina ele Fazer esse chá O chá Fica bem Concentrado Eu gosto De fazer Bem concentrado O príncipe Ativo Vai estar Mais forte E aí Tira realmente A coceira Eu percebi Que Chapadão E Kennedy Não se coçaram Mais É top demais Pode fazer Que é sucesso Tamo junto Meu amigo É nóis E lembra O primeiro Comentário fixado Tem o link Do meu grupo No whatsapp Fala lá Tchau 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 Tchau